Oi gente, eu sou a Milena Toscano e eu fui convidada pelo Taramesa para ser a líder da mesa de grãos e sementes. E além de todas as outras receitas que vocês vão acompanhar por aqui, hoje eu tô aqui para ensinar vocês a fazer um nhoque de grão de bico. Eu já vou começar a falar que o grão de bico ficou de molho de um dia para o outro. A água que ficou de molho eu vou trocar e vou colocar uma água nova. E agora a gente vai colocar ele para cozinhar na pressão durante mais ou menos uns 15 minutos. Depois de 15 minutos na pressão, o nosso grão de bico já tá assim, ó. Tá vendo? Maciozinho. A gente vai escorrer para bater no processador e formar uma pastinha. Deixa eu escorrer aqui para vocês. Vou colocar ele aqui no processador. Se você não tiver um processador, pode ser no liquidificador? Pode também. Para ele formar uma pastinha. Eu normalmente não tiro a casquinha do grão de bico. Tem gente que prefere tirar. Mas nesse processo ela não me incomoda, porque para fazer o nhoque ela até precisa ficar mais firmezinha. Vou até colocar um pouquinho da água do cozimento aqui. Não coloca muito, tá gente? É só para ele realmente bater um pouquinho mais fácil. Eu não quero colocar muita água para ele não ficar muito aguado. Depois a gente vai precisar da consistência dessa pastinha para formar o nhoque. Mas se você achar que tá muito difícil aí, pode botar um pouquinho de mais de água. Temos aqui a pastinha de grão de bico. A gente vem aqui e coloca a manteiga, um ovo, o sal. Sal a gosto, tá gente? Depois vocês vão provando. E a farinha até dar um pontinho que a gente consegue dar uma trabalhadinha. Ó, na realidade a gente tá encontrando o ponto. Então a gente colocou uma base de farinha aí média na receita, que foi para esse aqui. Mas às vezes, depende do cozimento, depende do seu grão, depende do calor, depende de um monte de coisa. Você vai precisar de mais ou menos farinha. Vou colocar um pouco de farinha aqui na minha bancada. E vou ver se o meu ponto está bom ou não, tá gente? Ele não precisa ficar exatamente durinho, tá? Porque, para ele ficar um nhoque mais maciozinho, ele não precisa enrolar, virar uma massa. Mas acho que dá e ele vai ficar bem saboroso. A gente pode já colocar uma panela de água para ferver. Então, ó, enrolou, já vou aqui cortando meus pedacinhos e vou deixando eles separadinhos ali. Ó, tá vendo? Essa massa aqui tá bem molezinha ainda, tá? Mas eu dou mais ou menos o ponto dela na farinha que tá na mesa. Eu acho assim, o ponto é aquele assim, ele tá já pesado de misturar com a colher, mas ainda não tá no ponto de meter a mão. Porque eu acho que quando você coloca a mão, vira uma massa grossa, né? E a farinha, na realidade, ela só tá em volta. O grão de bico, ele já tá cozido. Então, teoricamente, isso aqui já tá tipo pronto. Dá para comer assim? Dá, entendeu? Mas tem o ovo, tem tudo. Então a gente vai colocar para ele ferver. O bom desse nhoque é que o nhoque em si, né? Qualquer tipo dele, ele é uma massa bem neutra, assim. Então você pode fazer com qualquer tipo de molho. Você pode servir ele desde o molho de carne, só com uma manteiga e sálvia, com molho de cogumelos, que é o que a gente vai fazer aqui. Eu prefiro deixar a massa naquela consistência mais molinha e dar o ponto aqui, para o nhoque não ficar pesado. Porque agora aqui ele tá bem levinho, sabe? Ele tá bem molinho. Se você começa a colocar muita farinha ali na hora de cozinhar, você vai comer aqui o nhoque, ele vai ficar muito mais pesado do que ele tem que ser. Eu acho que o nhoque, quanto mais leve for, mais saboroso ele fica. Água fervendo. Nhoquezinhos aqui esperando. Então a gente vai... Eu vou colocar aqui nesse comadeira, para não jogar, correr o risco de espirrar, sabe? Que se queimar. Não precisa colocar muitos, tá, gente? Porque para eles terem espaço, a gente vai tirando aos poucos. Então, assim, dá um espaço entre eles na panela. Nhoque é aquela coisa, boiou, tirou. Bom, o nosso nhoque já está todo aqui, ó, cozidinho. Agora a gente vai empratar. Esse nhoque, ele é muito levinho. Então você pode fazer um rago de linguiça, um rago de carne. Você pode fazer ele só com uma manteiga de sálvia. Você pode fazer ele com cogumelos, que é o que a gente vai fazer aqui, ó. Esses cogumelos, a gente só salteou com manteiga. E eu vou colocar um pouquinho de salsinha e vou jogar mais um pouquinho de manteiga em cima. Pode ser com o cogumelo que você preferir. Não precisa ser exatamente com paris. Pode ser o que você gostar. Vou colocar os nossos cogumelos. Foram salteados na manteiga aqui. E uma chuvinha de manteiga. Agora a gente vai para a pior parte desse vídeo, que é provar. Leve, saboroso, versátil. Acho que é isso que esse nhoque tem. Ele é muito versátil. E eu espero que vocês tenham gostado muito dessa receita. Façam. Vale a pena. E depois conta para mim o que vocês acharam, tá? Foi muito bom estar aqui com vocês. E até a próxima receita. E aí E aí E aí E aí Amém.